E o nível do rio Guaíba tem preocupado as autoridades gaúchas. A régua que fica no terminal do Catamarã, na cidade de Guaíba, estava em 2 metros e 46 centímetros no começo da manhã dessa segunda-feira. Quando a medição está acima dos 2 metros, algumas partes da cidade já começam a ser invadidas pela água, como a região do Ipê. Em função da cheia, algumas avenidas registraram pontos de alagamento. Segundo a Defesa Civil de Guaíba, cerca de 40 casas já foram afetadas. Três pessoas estão desabrigadas. Elas foram conduzidas para uma casa de passagem da prefeitura. A orla da cidade também ficou alagada no começo da manhã por causa da água que ficou agitada.